Olha isso! Ui, calma, calma, calma! Vamos! Puxei! Isso! Puxou! Porque meu pé não está com força Eu vou assim E se eu piso Eu caio E não vou cair não Ouça, comadre Meu pé torceu com essa coisa Agora a gente consegue Menina Acabamos de fazer um acidente Puxamos o carro lá E aí É o que você vai assistir Agora nesse vídeo Um pequeno acidente que nós tivemos O carro vai ficar lá Agora são meio-dia A gente está tentando ir no supermercado E olha a quantidade De gelo que está aqui Tudo isso É que choveu Mas, Joaninha, aí não é neve Não, comadre, gelo é gelo Isso aqui desliza igual quiabo Daí o carro parou aqui, ó Pra gente poder ver se consegue O boy está aqui E aí, você acha que nós vamos conseguir? Não Esse barulho todo aqui É o ar que está ligado Você acha que a gente vai conseguir? Olha de gelo Olha de gelo Olha de gelo O que a gente está tendo que fazer Jogou o carro Pra baixo, comadre Tudo isso que a gente está querendo no mercado Precisa de mercado? Não precisa ir no mercado Mas a gente está querendo no mercado Agora estamos aqui, ó Entolado no gelo Isso aqui, ó Desliza Vamos fazer fechar aqui Colocar o galho aqui pra fora A gente vai subir ou vai pra casa? Pra casa Pra casa ou ali? Ui, calma, calma, calma Nossa, Olofu Vai arraiar o carro todinho Olha isso ali Vai ter que ajudar Espera aí Pior que meu pé está machucado Nossa Nossa Vai ter que cortar isso, Olofu Vai ter que cortar isso, Olofu Madre Estamos aqui, ó Enterrado aqui Isso aqui é neve E o que está ali na frente é gelo Eu estou quase lá Ei, Olofu Deixa eu tentar ajudar Mesmo com o pé machucado Deixa eu tentar ajudar Hum Nossa Olha aqui Olha onde que o coisa está parado, mulher Olha isso Vai ter que quebrar O pior de tudo é que eu deslizei Masquei meu pé Eu quero ajudar Você tem que ajudar Andar pra ficar parado aqui Olha aqui Olha que desliza dentro Olha que desliza dentro Olha que desliza dentro É muito perto Temos que deixar o carro aqui Aham Está muito perto A comadre já está falando A comadre já está falando Por que eu não ajudei Porque eu caí, comadre Eu caí Eu torci meu pé Estou com muita dor no pé Não era para a gente ter ido no mercado Viu? Fui contar a história do fantasma lá Hein, Olofu Acho que eu vou ter que te ajudar Não Eu preciso de ajuda Help Sim Ok Deixa eu deixar a comadre aqui Espera aí Pera aí E olha meu pé Para ajudar aqui Tem que puxar aqui? Aham, sim Puxar daqui Puxar? Puxar Isso Puxou Puxa Oh oh Let´s nós Puxando One, two Música Música Nossa vida, arranhou todo o carro Oh meu pai, que tristeza Ai, é isso E aí, vamos de carro ou vamos deixar o carro aqui? Eu acho que eu posso fazer, mas eu não sei Você acha que dá pra fazer, mas não tenho certeza Música Isso aqui, ó, é gelo, tá? A preocupação nossa É, agora é o seguinte Ou deixo o carro aqui No meio do caminho E vamos voltando pra casa a pé Ou se arrisca O problema é que se pensar em brecar Isso desliza, tá? Solução foi essa, comadre Deixar o carro guardado aqui Esperar o tempo afirmar um pouquinho Pra gente Saber o que faz Mas sair daqui é sem chance Muito perigoso Não é pouco não, muito Música 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 O negócio é andar aqui, ó Você pisa aqui, ó Olha isso aqui, ó Quanto desliza Outra encruzilhada, comadre Na encruzilhada que é o sofrimento pesado Aqui Sim, mas isso Aqui se for pra lá, sim Mas aqui é um zoom Eu sei Testa segunda Porque ali, ó Outra encruzilhada Não é encruzilhada, é babado, comadre, ó Mas be careful, Olavo O que você tem aqui? Testa segunda Ok Ok Go 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 Ok Ok Agora você tem Você me dá uma mão Não, não Come here Vai ser Vai ter que ser assim, ó Porque meu pé Porque meu pé não tá com força Eu vou assim E se eu piso Eu caio E não vou cair, não Força, comadre Meu pé torceu com essa coisa Mas como a gente consegue Tchau 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 Tchau